Oi gente, como vocês estão? Aqui estamos todos muito bem, graças a Deus, tá bom? E hoje eu vou falar sobre um assunto com vocês polêmico, mas muito delicado e que eu acredito que ninguém da minha família sabe. Então, se eles verem, eles vão descobrir agora. Alguns conhecidos meus sabem, né, que eu passei por essa fase. Meu marido, acredito que até hoje não saiba, mas se ele ver, ele vai saber. E por que, mas Patrícia, por que que ele não sabe? Vem comigo que eu já já digo. Então, esse assunto ele é um pouco polêmico, ele hoje em dia está sendo muito discutido, né, e Patrícia, por que seu marido não sabe que você passou por isso? Eu vou te contar porquê. Quando eu conheci meu marido, a gente teve um pouquinho de problema com o meu ex-marido, com o pai do meu filho, com o Gui. E a gente passou por umas fases bem difíceis no início do nosso casamento, sabe, que assim não vem o caso contar porque não é o contexto da história, não é a história que eu quero falar, não quero falar mal dele nem de ninguém. Mas a gente teve problemas e eu e meu marido, a gente brigava muito, sabe, muito, 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 a ponto de ele arrumar as coisas e falar, ó, eu estou indo embora. Eu falava, vai, mais um filho seu que outro vai criar. A esse ponto. Eu já estava grávida. A gente brigou antes de engravidar e isso foi, eu engravidei e as brigas continuaram, sabe, e a gente, por algum tempo, a gente realmente pensava em parar, em se separar por conta disso. Mas como eu já tinha sido casado no papel, eu falei, não, eu não dou divórcio. Te falei que eu não dou divórcio. Se quiser ir embora, pode ir. Se você quiser pedir o divórcio, você peça. Eu até assino, mas eu não peço o divórcio, já te falei. E isso foi mexendo muito com a minha cabeça. Quando eu descobri a gravidez, pra mim foi um baque, não só pra mim, mas para o David também, porque era uma gravidez que a gente não queria no momento. A gente tinha o sonho de ter o nosso bebê, mas não era nenhum momento. E pra mim foi um baque e eu demorei a aceitar a gestação, por incrível que pareça, né, mas eu não quero me prolongar muito em detalhes. Eu quero contar pra vocês o que aconteceu comigo, o que eu nunca imaginei que iria acontecer. E eu falava pra todo mundo que era uma menina, porque era uma gravidez diferente da do Guilherme e porque eu já tinha falado pro Senhor que na minha segunda gravidez, eu queria que ele me desse uma menina. Porque o meu sonho era ter uma menina e o nome ia ser Lindsay. Lindsay, o nome da menina ia ser esse. É um nome muito diferente, eu gosto de nome diferente. E assim eu fui, e assim eu fui. Eu não tinha fotos de grávida, né, bem no início da gravidez, eu não tinha. E eu vim e descobri o sexo do bebê. E foi o menino, não foi uma notícia que eu queria, né, mas a vontade do sonho é boa, perfeita e agradável. Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu falo que Deus quis me dar três seguranças. Meu marido e dois filhos. Então eu tenho três seguranças. Deus quis me dar dois seguranças, então eu tenho três, que é meu marido e meus dois filhos. Então eu tenho três seguranças. Olha só. Existe coisa melhor que essa? Não existe, gente. E... E assim eu fui. E o meu marido, a gente tava brigando muito, era uma fase muito difícil. E eu grávida, sabe? E eu comecei a perceber alguns sintomas em mim. Eu não dormia a parte da madrugada, né? Eu tinha sono durante o dia, mas na madrugada eu não conseguia dormir, porque o híter era muito agitado dentro da barriga também. Então eu não conseguia dormir e meu marido trabalhava muito e eu comecei a ter pensamentos de tirar a minha vida. Patrícia, você... Eu... Então eu ficava na madrugada pensando. Se eu pegar e for embora agora na madrugada, ele não vai me ver, não vai saber. E eu vou ter a criança, eu entrego pra ele e vou embora. Aí, depois, eu ficava pensando. Mas se eu me jogar na frente de um carro, de um caminhão, eu vou morrer. O sofrimento vai acabar de todo mundo, porque o problema da minha casa sou eu. O Guilherme não queria, né? Me obedecer de alguma forma. E eu falei assim. Gui, tem um pai. Tem a avó dele, que sempre cuidou muito bem dele. Então o Gui tem pessoas pra cuidar dele. Tem a madrinha dele, né? Minha comadre. Então ele vai ficar bem. O problema sou eu. Eu sou o problema deles. Eu trago o problema pra eles. Então, se eu for embora, eles vão até sofrer no início, mas depois vai passar. E o Ethan, né? Ele... Na época o Ethan não tinha nome, tá? E o bebê... Tem o pai dele. Meu marido é um paizão. Meu marido cuida dele. David cuida dele. E assim, gente, foram longos dias. Se tornaram longas semanas. E se tornaram longos meses. Tudo eu pensava. Como é que eu faço? E se eu enfiar uma faca na minha barriga, eu mato o bebê, mas eu não morro. Então eu vou perder o bebê. Ai, mas se eu começar a sangrar, eu vou perder o bebê. Então eu não vou ter filho. E eu pensava várias coisas pra não só me desfazer do Ethan, mas me desfazer de mim. Porque o problema da minha família era eu. Se eu tivesse mais um filho, eu ia ser problema pra ele também. Então várias vezes eu pensei em tirar a minha própria vida a ponto de eu chegar e falar, eu estou em depressão. E agora, eu falei, gente, eu pensava, época de pandemia. Minha gravidez de alto risco. No vídeo anterior eu falo sobre a minha gestação do Ethan. Gestação de alto risco. Eu não podia fazer muito movimento. Porque o Ethan, quando ele fazia força pra que ele desce, ele subia. O Ethan com quatro meses, eu comecei a ter contração do Ethan. Então eu não podia fazer esforço nele. Eu não podia andar muito. Sabe? E eu falei, cara, depressão. Isso é real, isso existe. E por que, Patrícia, teu marido não sabe? Você até agora não falou. Pois bem, por que eu não contei pra ninguém nem pro meu marido? Porque eu sempre fui muito crítica. Eu sempre fui preconceituosa. Essa é a verdade. Eu sempre fui preconceituosa com quem fala assim, ah, que fulano tá com depressão. Falei, ah, é? Manda ele pra dentro do Inca, vê aquelas criancinhas e várias pessoas lutando pra sobreviver, pra ele falar que tá entrando em depressão. Fala pra ele. É falta do que fazer. Eu sempre critiquei. Quando doeu na carne, eu falei, é real. A depressão, ela existe. A vontade de se matar, ela existe. E eu ficava ouvindo uma voz no meu ouvido. De madrugada, eu ficava assim, ó. Vai lá. Sai. O problema é você. Vai embora. Eles vão ficar bem. Você não vai fazer falta depois. Entra na frente do caminhão. Vai morrer você e a criança. Não tem problema nenhum. E eu, ao mesmo tempo, eu repreendia. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria. Eu queria acabar com aquela dor. Eu queria acabar com aquela dor. E eu cheguei pro meu líder, na época, na igreja. Eu expliquei pra ele, Patrícia, você tá com depressão. Eu falei assim, eu sei. E eu não aceito. Porque eu sempre critiquei. Sempre fui muito preconceituosa. Nem quando eu descobri o câncer, eu entrei em depressão. Porque agora eu vou entrar. Eu não tenho o luxo de entrar em depressão. E, Patrícia, não é um luxo. Depressão existe. E eu me vi ali. Aí você fala assim, depressão, a pessoa fica dentro do quarto, sem querer tomar banho? Não. Depressão, a pessoa só sabe chorar? Não. Ela se isola do mundo? Não. Eu ia pra igreja quando dava. Eu sorria. Eu participava de festa na família. Mas no meu mundo, eu chorava. E eu ouvia vozes falando que era pra eu tirar minha vida. Então, gente, depressão, ela existe. E eu não contei pro meu marido, nem pra ninguém. Porque eu pensava assim, ah, ele vai rir da minha cara. Ele vai dizer que é frescura minha. E é isso que muitas outras pessoas que tiraram a própria vida pensaram. Não vou contar porque vão rir da minha cara. Eu não vou contar porque vão debochar, porque vão dizer que é frescura, vão dizer que é palhaçada minha. Gente, não é. Depressão é coisa séria. Patrícia, como é que você saiu da depressão? Gente, não foi fácil. Porque as vozes no seu ouvido, elas existem. No calar da noite é pior. É pior. Porque o tempo inteiro. E quando eu passava na rua, eu escutava assim, ó, vai lá, se joga agora na frente do carro. Gente, existe. Pelo amor de Deus, dá atenção. Se seu filho não está se atualizando, se está se fechando. Se você não está tendo algum tipo de reação, está tendo algum tipo de atitude, conversa. Pelo amor de Deus. Se algum familiar teu, alguém próximo. Você desconfiar. Gente, só de você desconfiar. É algo sério. Ajuda. Ajuda. Não é normal. Não é normal. A depressão, ela existe. A voz, ela existe. Não é frescura. Eu vivi. E eu vivi sozinha. Como que eu saí? Muita oração. Meu líder falou que ia orar, ia levantar um clamor pela minha vida. E eu comecei a repreender aquilo e falar, não. Aí eu comecei a falar, meu filho é uma bênção. Porque antes eu falava assim, mas é uma criança que eu não quero. É uma gestação que eu não queria. Então, ao mesmo tempo, eu não amava o meu filho. Para eu me referir ao Ita, quando a gente queria decidir nomes, gente, foi horrível. Esquipei para o meu marido e falei assim, então é? Porque eu escolhi os nomes. Ele disse, não, esse nome não. Esse nome não. Eu falei, então eu falei o seguinte, quando ele nasceu, eu vou chamar ele de garoto. Porque ele não tem nome. Eu não vou escolher nome nenhum. Eu não tenho nome de menino na minha cabeça. Eu não tenho nome de menina. Eu não tenho nome de homem. E eu pensava assim, ah, será que essa outra está errada? Será que uma menina e a outra bateu errado? Só vou saber quando nascer. Eu ficava naquela dúvida ainda, sabe? E com o tempo, eu fui repreendendo. Eu fui orando, gente, o poder da oração, ela é importante. A oração, ela tem poder. A sua fé, ela tem poder. A sua perseverança tem poder. Aquela mulher no fluxo de sangue, a palavra do Senhor, eu não lembro agora em qual passagem está, gente. Mas teve uma mulher no fluxo de sangue que ela tinha o fluxo há 12 anos. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro em todos os médicos melhores que existiam na época e não conseguiu se curar. E um belo dia ela ouviu dizer que Jesus ia passar por ali e ela tocou só nas vestes. Ela não falou com ele. Ela não gritou. Ela não empurrou como aquela multidão fazia com Jesus. Ela apenas tocou e creu que apenas tocar nas vestes. Ela seria curada. Então, toca apenas nas vestes do Senhor, que você vai ser curada da depressão. Você vai ser curado do câncer. Você vai ser curado da crise de ansiedade. Você vai ser curado da diabetes. Você vai ser curado do AIDS, soropositivo. Você vai ser curado. Creia, apenas creia. E eu vivi sozinha sobre isso. Quem sabe é meu filho até que eu falo. Porque às vezes quando eu comentei com alguém, eu comentei na frente dele. E eu comentei com ele que eu iria trazer esse vídeo pra cá polêmico. Porque minha família ninguém sabe disso, ninguém soube. Não foi fácil, tá gente? Não foi fácil mesmo, foi bem difícil. Mas eu quis sair dessa e quis perseverar. Eu quis orar e eu quis acreditar que eu iria sair dessa. Eu não aceitava estar com depressão. E eu orei muito, muito, muito. Eu chorava muito nos pés do Senhor. Pedindo pra ele me curar. Sabe? Porque eu não queria tirar a vida do meu filho. Eu não queria tirar a minha vida. Porque eu sei que não tem salvação. O suicídio não tem salvação, gente. Infelizmente. Infelizmente. Então, a palavra do Senhor aqui não tem. E o Senhor não aceita que você tire sua própria vida. Porque ele é o dono da vida. Ele é o dono de tudo. Ele tem o poder de dar e tem o poder de tirar. A gente tem tempo pra tudo. A gente tem a nossa hora de partir. A gente não pode acelerar isso. Tá? Em palavras malignas. Porque a voz que a gente escuta é maligna. E ali eu comecei a falar. Meu filho é uma bênção. Meu filho é um milagre. Deus que me deu. Eu cheguei a conversar até com meu pastor. Outro pastor. Sobre isso. Eu recebi como uma crítica. Eu não digiri aquilo bem. Aquilo piorou mais ainda. Porque onde eu achei que eu ia buscar. Eu ia receber uma palavra de conforto. Eu não recebi. Naquele momento pra mim não era uma palavra de conforto. Foi a palavra que ele tinha pra me dar. Mas não era a palavra que eu queria. Sabe? Naquele momento não era a palavra que eu precisava. Então pense bem. No que você vai falar pra uma pessoa. Que tá com suspeita de depressão. Ou que está com depressão. Porque muitas das vezes aquela palavra que tu acha que vai ser uma vida. Você vai ser uma morte. Você tá matando mais ela por dentro. Ela já tá morta por dentro. Você só vai matar mais. Então cuidado com o que você fala. Pra quem tá passando por algum processo. Difícil. Que pra você pode ser fácil. Mas pra ela aquele momento é difícil. Aquela tempestade não tá sendo fácil. Ela não estava preparada pra aquele momento. Ela não estava preparada pra aquela tempestade. E você não pode terminar de matar aquela pessoa. Por uma palavra que você acha que você tem que dar. Sabe? Ele me falou que... O que eu tava passando ali eram consequências de erros meus no passado. E não era aquilo que eu queria ouvir. Eu queria ouvir uma palavra de conforto, de consolo do meu pastor aí. Infelizmente foi a palavra que ele achou que ele tinha que me dar. E é incrível que uma outra pessoa, né? Estava passando pelo mesmo processo. De uma gestação que não desejou. E que todo mundo tava abraçando. E eu não. Ele, inclusive, tava abraçando. E eu não. Então assim, eu me senti muito excluída. Me senti muito... Jogada de lado. Mas... Eu deixei pra lá. Eu não guardei rancor. Claro que na época eu senti bastante. Mas depois eu... Liberei, sabe? Aquele perdão. Porque eu sei que a intenção dele não foi me magoar. Sabe? Foi a palavra que ele tinha naquele momento pra mim. Foi a palavra que ele deu. E... Eu orei muito. E eu comecei a reconhecer meu filho. Tanto que eu... Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu vou passar no vídeo. Minha primeira foto grávida. Aí depois eu fiz, né? Algum... Alguns vídeos. Algum... Algum stories, né? De... Minha grávida e tal. Foi onde eu consegui, gente. Sair. Mas foi muita oração. Muita oração. Meu marido até hoje não sabe. Eu nunca falei isso pra ele. E muitas pessoas estão passando por isso. Muitas pessoas estão passando por isso. Então, se você acendeu um sinalzinho vermelho de alerta, vai em cima dessa pessoa. Conversa com ela. Fala de Jesus pra ela. Gente, eu não tô falando sobre religião. Eu tô falando de ter fé em Jesus que Deus pode te curar ou possa curar outra pessoa. Da mesma maneira que ele tratou comigo. E hoje meu filho é uma bênção. E quando o Ethan nasceu... Nossa! Eu chorava porque eu olhava pra ele e falava assim... Meu filho é perfeito. Não mereço. Meu filho veio perfeito. Meu filho tem os dois braços, as duas pernas, todos os dedos. Meu filho é perfeito. E eu não mereço. Eu rejeitei meu filho na gravidez. Sabe? Mas todo tempo eu sentia ali o perdão de Jesus comigo. E meu filho é uma bênção, né? Bem abençoado mesmo. Mas é o meu milagre. É o milagre que Deus quis me dar e mostrar pro homem. Porque ele disse que não, que eu não poderia engravidar. Mas que ele falou assim... Pode sim, porque eu sou o dono da vida. Eu sou o dono do milagre. Eu posso dizer se pode ou não pode. Eu falo. E ele me deu o Ethan pra confundir os médicos. Sabe? Hoje todo mundo que eu falo... Não, mas eu tenho um bebê. Você tem um bebê? Você trata de câncer. Ele tem um bebê? Eu falei, tem. Eu tenho o meu milagre. Então, creia no teu milagre porque eu acreditei no meu. Eu creio no meu milagre. Você creia no seu milagre também. Jesus vai transformar a sua vida. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a transformação. Eu profetizo a fé pra você. Então, creia em Deus. Apenas creia. E assim... Foi uma experiência bem... Bem difícil pra mim. Bem complicada. Tá? Tanto que eu falo pra vocês mais uma vez. Minha família não sabe que eu passei por isso. Porque eu passei por isso sozinha e calada. Eu chorava sozinha. Eu compensava com Deus sozinha. Eu falava assim... Me tira dessa fossa. Me tira desse buraco negro que eu tô. Porque eu não tenho força pra levantar. E eu só preciso das suas mãos. Eu tive pneumonia na gestação do Ita. Com três meses. Eu tive pneumonia na gestação do Ita. E eu pensava... Agora eu vou perder ele. Esse tanto de antibiótico que eu perdi no meu filho. Eu não tenho mais filho. Eu não quero a gravidez mesmo. Eu não quero essa gravidez. E Deus foi lá e me mostrou diferente. Hoje eu sou apaixonada pelo meu pinguinho. Uma benção na minha vida, na vida da minha família, do meu marido. Ele é especial. Ele é diferente. Não que o Gui seja especial. Mas ele tem algo especial que Deus trouxe pra nós. Sabe? E creia. Sabe? Eu achei que com pneumonia eu ia perder meu filho. Não. Deus não permitiu. Eu também ouvi palavras pesadas na minha gravidez. Quando eu tava com pneumonia. Né? Eu não quero falar quem foi. É... Porque... Eu acho que eu posso magoar. Não sei. Não vai ver o vídeo. Mas se souber, eu acho que eu posso magoar. E não é a minha intenção. É só contar a minha experiência. A minha história pra vocês. Como eu falei que eu vou contar a minha história pra vocês. Me ligou. Me perguntou como é que eu tava. Eu falei que eu tava com pneumonia. Né? E... Que eu estava de cama muito ruim. E essa pessoa falou pra mim que... Que era pra eu me preparar. Porque meu filho ia vir doente. E a culpa era minha. Porque eu engravidei. E sabia que eu não podia engravidar. Foi isso que eu escutei. Que eu não podia engravidar. Eu sabia. E o meu filho ia vir doente. E a culpa era minha. Porque o meu filho ia vir doente. E o meu filho, para a honra e glória do Senhor. O meu filho é perfeito. Meu filho é perfeito. Eu repreendi. Na hora eu comecei a chorar. Porque é uma pessoa bem próxima de mim. Eu comecei a chorar, chorar. Eu tava na cama. Porque eu tava com muita febre. Eu não conseguia levantar. Meu marido me dava comida na boca. Pra vocês terem noção de como eu fiquei. E meu marido chegou pra mim. O que que houve? Aí eu peguei e falei. Quem era. E falei o que tinha falado. Ele falou assim. Tá repreendido em nome de Jesus. Não aceita isso. E eu não quero mais você receber a ligação dessa pessoa. Se for pra falar isso pra você. Eu não quero, amor. Porque olha só o teu estado agora. Você precisa cuidar de você. Do nosso filho. E a gente sabe que a culpa não é nossa. A gente sabe que a gente se cuidou. E eu expliquei pra pessoa. Olha, mas a culpa não é minha. Eu me cuidei. Quando você não pode usar camisinha. E quando você não pode usar o tio que dá de graça. Você não tem um cartão de meio e pouco pra não engravidar. O que que você faz? Você não tem relação com seu marido? Mesma coisa que eu falei pro médico. Eu me cuidei. Mas eu tô grávida. Porque Deus quis me dar essa gravidez. Então. Mas hoje também eu liberei perdão. Graças a Deus. Consegui. Eu não tenho mágoa. Eu não tenho rancor. Eu não tenho raiva. Graças a Deus. Eu tenho uma paz. Eita. Uma criança gritando pra você que era meu filho. E ela tá dormindo. Isso que eu tô conseguindo gravar. Tranquila. Então assim. Não importa a palavra que a pessoa vai te dar. Não pegue pra você palavras ruins. Porque é fácil pegar palavras ruins e não palavras boas. Então não pegue nada ruim que falhe pra você. Se mantenha firme. Se mantenha firme com Jesus. E tenha fé que você vai sair dessa. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De mesma maneira que eu saí. De uma amassal. Da depressão. Eu nunca imaginei na minha vida. Gente. Eu nunca imaginei. Eu tenho 32 anos. Eu nunca imaginei ter depressão. Nunca. Tá. E eu tive depressão. Eu era a última pessoa na face da terra que imaginaria que eu teria depressão. Tive depressão quando eu tive câncer. Quando eu descobri o câncer. Por causa de uma gravidez. Por causa de um problema familiar. Porque eu achava que eu era o problema da minha família. Eu era o problema da minha família. Então se você puder levar essa pessoa pra uma terapia. Conversar. Estar junto dela. Faça. Faça. Faça porque é uma vida que não vai se perder. Não é uma vida que vai ser perdida. Por causa de uma depressão. Por causa de uma palavra ruim que alguém falou. Abrace essa causa. Depressão é sério. Ela existe. E a voz existe. Tá bom? Eu quero deixar pra vocês esse meu testemunho aqui também, gente. Sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito por mim. Sou muito grata. Sou feliz por ter Jesus. E por ele me amar tanto assim. E por ele manter a minha fé lá em cima. A minha esperança. Tá bom? E no próximo vídeo eu vou contar essa novidade pra vocês. Que pra mim é muito bobo. Mas é muito triste ao mesmo tempo. Mas hoje eu tô entendendo o porquê. E eu sei que Deus tá no controle de tudo. Vou contar pra vocês no próximo vídeo. Então não deixe de assistir. Esse vídeo não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não esqueça de curtir. É de graça. Gente, a curtida. Compartilhar. Se inscrever. É de graça. Então não se esqueça. Tá bom? Não deixa pro YouTube entender que o meu conteúdo é bom pra ele enviar pra outras pessoas. Tá bom? Então, se você não assistiu o vídeo anterior de eu falando do meu transplante de medula óssea. Assista. E se você não viu o vídeo anterior ao do meu transplante que fala da primeira papinha do Itam. de algumas coisinhas e do meu testemunho sobre o câncer. Tá? Vai lá. Assiste. Curte. E compartilha. Tá bom, gente? Olha. Um beijo. Obrigada por me acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo. E aí